Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui no nosso canal com a banca objetiva e envolve juros simples. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá, tem questão a ser resolvida com a banca objetiva. Qual será o valor total dos juros obtidos de uma aplicação de R$160,00 a taxa de juros simples de 5% ao mês durante dois meses? Então para resolver essa questão, não há outro caminho senão conhecermos a fórmula dos juros simples. Eu vou apresentar aqui pra você, que você já deve conhecer, muito provavelmente, juros é igual a CIT sobre 100. Então o que é esse tal de CIT, professor, na fórmula? Então vamos lá entender pra gente preencher corretamente esta fórmula com as informações do enunciado. O CIT, o C, quer dizer o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Então com essas informações a gente vai preencher aí a nossa fórmula. Então juros é igual ao capital, que é de R$160,00, vezes a taxa, que é de 5% ao mês. E o tempo é exatamente 2 meses. Então temos aqui 160 vezes 5, vezes 2. Dividido por 100, quase esqueci o 100. 160 vezes 5 é igual a 800. 800 vezes 2 é igual a 1.600. Então eu tenho que juros é igual a 1.600 dividido por 100. E o resultado desta divisão é exatamente igual a R$16,00. R$16,00, que é a nossa alternativa B. Então o gabarito está na tela, a questão está resolvida, está explicada. Espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ajude o nosso trabalho a crescer aqui no YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!